O que? Poxa, nasci morta! Poxa! Poxa! Nigo, eu não tô achando o TP inicial, não. Ah, tá planaço do começo, achei. Aqui, ó. E aí? Oi. E aí? Tô segurando. Pronto, agora vamos pra casa. Aparece já pra mim o TP da casa? Já. Lá em cima, no vermelho. Apareceu. Tchum, 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 tchum. Nossa, aqui você tem uma base bonitinha, né? Agora, nossa, ficou com Deus total, meu Deus. Só eu que tô fazendo, amigo, só eu que tô fazendo, ninguém tá ajudando. Ah! O barulho entra aqui uma vez e nunca só pra colocar U pra chocar. Então, mas nossa, você não fez nada pra ajudar. Ah, amiga, esse daqui que eu tô falando pra você, ó. No dia que você pegar esse bicho aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que bonitinho. Qual o nome dele? Pandarus? Paladus. Paladus. O que é isso daqui, essa máquina? Essa daqui é que você junta uns pau dentro e ela vira um sócio, só que deixa um pouco base mais forte. Ah, você bota um monte de pau e sai com os ovos? É, aqui é onde cruza os ovos, ó. É aqui que cruza os ovos, ó. Cara, mas cruza os ovos? Bota dois ovos e o ovo transa? Coloca dois pau. Coloca dois pau, aí nesses coloca o ovo. Ah, tá lá. Tá, vamos fazer o pau daqui. É só ver o tanto que eu vou me dar uns pau. Tu quer fazer qual? Tu quer fazer qual? Não, qualquer um que eu consiga matar. Me dá uns pau aí. Eu mato qualquer um, amiga. Ah, então vamos lá. Tu mata qualquer um. Vem cá, ó. Aqui dentro tem um monte de pau. Não, mas os pau... Ah, eu vou pegar os pau e tô aqui que não tô trabalhando. Não vou pegar ele. Não, não pega nenhum trabalhando, eu vou te dar pau. É porque não tem outro pau pra mim. Eu coloco. Pega esse daí, ó. Esse daí que você botou? Qual que é? Esse azul, o dragãozinho e o amarelinho. O chilete. É, pega o amarelo. Level 2? Aqui, ó. Pega esse aí também. Level 2? Amiga, teu level. Ele vai ficar na base do teu level. Ah, é verdade. Ah, bom. Esses três, então. Então vamos. Me dá umas bolas. Você pode pegar... Pode pegar esse daqui, ó. Aí, ó. Ah, me dá umas bolas. Ah, me dá umas bolas. Você pode pegar... Ah, me dá umas bolas. Calma aí. Deixa eu botar os bichos de volta, mulher. Espera. Espera. É, deixa eu... Eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer as bolas. Tem uma nuva aqui pra pegar. Eu não vou pegar, não. É uma... É uma cela. Então. Eita! Olha ela vindo. Vou pegar. Aqui que faz pokebola, né? Ah, quer que eu faça pokebola? Dá pra fazer aqui. Isso. Eu tenho que aprender ainda. Mas faz a outra. Faz a amarelinha melhor. Vem cá. Aqui fora, ó. Deixa eu só aprender umas coisinhas aqui. É. Eu também tô precisando. Vou fazer mais aqui. Pronto. Dá pra fazer 32. Deixa eu pegar um bicho aqui pra ajudar a gente. É. Dá pra fazer. Porque por a primeira vez em forever, eu sou uma fã que eu posso ser livre. Ele tá fazendo pão com geleia? Que delícia, ó. Eu coloquei pra fazer. Nossa, eu fiz 293. Eu vou pegar alguns. Cadê o bicho que eu peguei? Você não me deu, não? Não, não. Eu peguei um bicho ali. Deixa eu ver. Cadê ele? Ah, eu soltei na base. Olha como eu sou burro. Nossa, moleque. Aqui você tem muita coisa, né? Eu tô jogando já tem uma semana. Nossa, você tá fazendo 72 pokebola de giga. Pronto. Eu jogo há duas semanas. Ah, então. Mas eu queria umas. Eu preciso. É. Vamos tentar pra gente tentar pegar lá, né? Ajuda aqui, amigo. Eu vou fazer o negócio. Saiu. Ah, mas eu pensei que o bicho ia fazer sozinho. Não, né? Faz aqui o negócio. Tive que pegar. Peguei duas. Você faz pelo menos umas 10, 20 pokebolas rapidinho. Eu tô tentando fazer eletricidade pra não fazer aquele bicho funcionar, ó. Naquela máquina. Eu tô apontado pra fazer pokebolas. Be the good girl you always have to be. Se eu não conseguir. Acha que eu vou subir. Opa, rapaz. A gente fizer um boys. Eu acho que eu vou rapidinho. Mas é rapidinho. Quer roupa? Eu posso fazer uma roupa ali. Acho que eu preciso. É a armadura. E o escudo. Se tiver o escudo. Tá, deixa eu fazer roupa assim. É tudo. Por causa que o escudo protege babado. A puneta tá toda desfigurada. Como toda desfigurada, hein? Ninguém não. Você me respeita, por favor. Eu fui fazer o Anubis. Eu matei ele em vez de conseguir pegar. É mesmo, o pau não tá ajudando o mesmo não. O pau não tá ajudando? Não, ele tá ajudando. Mas não aparece embaixo que ele tá ajudando? É porque ele é o meu, não? Acho que é por isso. Eu ficava aparecendo ali embaixo, sabe? Que o pau tá ajudando. Mas eu acho que ele tá sim, gente. Que ó. Olha lá. Tá fazendo. Ele tá trabalhando sim. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Gente, vamos renovar o Sub aí, ó. A gente já tá quase caindo dos mil, gente. Hoje. É porque hoje fez o mês do Subatal. Foi ontem e hoje, eu acho. Foi dia 7? Foi dia 7 que eu fiz ou foi dia 1? Hoje caiu. Hoje tava com 1200, foi pra 1028. Vamos renovar, gente. Vocês aí que o Sub acabou, pelo amor de Deus. Um Subzinho pra essa pobre senhora. Um Subzinho pra essa pobre senhora. Porque pela primeira vez em sempre. Ah, cansei de ficar apertando aqui Miga, tá saindo a roupa já, viu? Tá bom Aqui ainda falta 57 pokébola Quando a gente fizer a mesinha lá que constrói essa pokébola, ali ia sair pulinho de produção Hmmmm Dure Demi, viu o teu torçando quando? Vi ontem no torçando E é muito bom Aham Muito bom Você não viu não? Você tava no chat? Miga, o final é aquele do Tok Tok Ai, amigo, aquele filme lá, meu deus do céu E foi 14 real Foi 14 real que o Valt mandou Meu deus, e foi 14 real Pra saber quando no Patreon Migo, o Milhouse tá vendo um babado pra mim pra ficar melhor Entendeu? Porque tem um lugar que parece que é melhor pra ocupar os filmes, tudo A gente vai ver Ele tá vendo aí Vai melhorar O bicho, o quanto bicho Acho que é esse A gente tá no SA15 Dentro da base tem dois Anubis chocando O Faruk falou Olha A Florizinha começou a arrumar e parou Eles tão bugando Esses bichos Não, mas chama outra Não tem mais alguém pra ajudar não Tem, é porque tá bugado Deixa eu... Eu tô desbugando eles Poxa, configurei esse server pra chocar o roloco Rapaz, é oficial? É oficial É oficial O Mike fez eu vir aqui no oficial Falou que é tudo de bola Quero ver Eu só quero ver o tanto de... Eu quero ir pro level 10 hoje Num boss Aqui a Florizinha agora começou a ajudar Acho que é só um antivê Isso ajuda a fazer Eu só coloco o outro Isso aí, ó É verdade Acho que essas aí dá, Miguel Pode deixar, vamos Vem Bora 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 Deixa eu só pegar duas aqui Que é o número par Mas eu não tenho nenhum TP, Mag Não se esqueça disso A gente vai de pé Vamos por aqui Quer fazer o pequinho Que tá aqui do lado Não, vamos fazer o... Ah, vamos fazer, ué É bom Mas eu que tenho que capturar Pra ganhar level Eu não tenho Eu não vou conseguir Amiga, eu só não botei escudo Faltou... Faltou um material Que eles demoram pra fazer Abre a roupa Não, tá bom Bora, vem E aqui embaixo Como é que bota a roupa? Lá embaixo Liga o botão direito nela Que ela entra Ah... Ah... Eu tava colocando lugar certo A gente tava indo Bora, vem Vamos Ó, o Peking é aqui do lado, amiga Deixa eu ver É pra cá Vamos lá, só pra me capturar Pra me upar É pra cá Aqui, ó É ali em cima, ó O Peking, ó Hum Aqui, ó Aqui em cima ali, ó Nossa, né É todo bugado aqui, hein Você anda e não sai do lugar É... É igual o... É igual o nosso É do próprio jogo Falou que aqui era lesbinha, ó Amiga do próprio jogo Olha ali, tem uma abasona É, eu não tenho! Manoador Deixa eu comer Eu não tenho comida Ah, eu tenho comida assim Bora Tem que subir ali em cima Vamos por aqui, ó Cadê? Tem que subir ali em cima One step forward and two step back Ah, eu não aguento o meu rato Meu rato é muito idiota O que que ele falou? Ele falou Amiga, eu só tenho uma coisa pra falar do seu servidor Mandou a música da Olivia Rodrigo One step forward and two steps back E o que que tem? No qual eu não entendi Eu não gosto de Olivia Rodrigo Não, mas a música... A tradução One step forward and two steps back Pega o... TP e a gente sobe É porque a música se chama One step forward and three steps back Significa um passo pra frente e três pra trás Mas é bug do próprio servidor É que ele salva a cada dez minutos Então a cada dez minutos você vai sentir um lag Ah, é aqui que ele vai fazer? É É só entrar Entra aí Entra aí One step forward Se não tiver nem feito, né? Fizeram já Ele tá aqui Se você quiser Se você quiser Você pode soltar um Só que é o lag Olha o dano do meu bicho Repara, viu? Ele bateu nos outros Não foi de um grande não Eita porra, Mike! Meu que? Meu que? Tira aí Vai, chiclete! Vai, chiclete! Joguei Joguei Vamo! Peguei Vamo! Nossa, eu ganhei 84 XP É porque acho que não foi tu que matou Poxa, eu tomei Poxa, eu tomei Eu ganhei 84 XP Tamo Eu acho que é porque eu tava perto, amigo Eu vou fazer assim, ó Na próxima No próximo, chefão Aí eu saio daqui Aí tu fica sozinha Sabe? É Puxa o bicho lá O chefão Cheio, vamo lá Cheio, vamo lá Ah, meu Deus Cheio, cheio, cheio Foi 3k de XP pro próprio boss Ai, sério? Foi 3k de XP pro próprio boss, falaram Oh, o que a gente pode fazer? Tem Aquele Sabe aquele bicho verde lá de planta? Lá no TP lá de baixo? O Mamoreste Dá pra gente fazer Lá no TP inicial Então vamo lá Que tá pertinho Aqui, ó Pega o TP aqui embaixo, ó É, mas eu vou ter que ir lá em cima Que eu não tenho lá embaixo Sim, desce lá em cima Tá no TP principal E a gente vai descendo Sim Aí você já aproveita e pega o TP lá O que é isso? F*** O que é isso? F*** F*** Ah, então A gente tá começando do zero aqui Porque eles estão no servidor aqui Do base Aí Eu quero ver se eu Se fizer um boss fortão Se eu upo muito É pra cá, amiga Pra ganhar? Cinco e dez Cadê tu? Não Cinco e dez É a É o base Tipo, enquanto se você capturar dez de cada Até você capturar dez Você ganha bônus XP Amigo Era pra ele tá aqui Será que ele dormiu? Ah, pode ser que tá dormindo Deixa eu pegar o TP lá em baixo Tem a torre Quer fazer a torre? Qual torre? Aquela ali, ó Do chefãozão lá Aquela do raio? Ali, olha Aquela, uma moresta aqui atrás, ó Deixa eu pegar o TP aqui Vai, tu já começa barbarizando aí Eita Eita Vai, chiclete O meu atira pelo cu O meu tá matando um outro bicho Tem que dar um tapinha Minha filha morreu de susto Oxi Eu morrei O bicho morreu Eu também Meu Deus Meu Deus, tá muito fraco É, meu O bicho morreu na pancada só Foi, eu botei ele só para eu morrer Meu Deus Não vai você Joga aí Que eu taca Meu, mas daqui as vezes eu não Eu não sei se eu vou conseguir Capturar Não, que ele Ele é muito difícil Joga na traseira dele, bicho Na bunda Nossa, você tanca um dano batado, né? Mas não tem isso ali, ó Morri Cadê? Meu Deus Marri do céu Minha luna Marri A porcentão tá aqui, você vai de mim Fica parada, fica parada Fica parada, fica parada A porcentão tá matando Pronto, vai embora Nossa, ô seus bicho, não leva dano Porque tem o escuro Que é o jogo, o jogo é assim, bem escuro Da noite Não, é não. Não, dá pra ter mais um. Congelou. Eu acho que vou precisar atirar ele, senão ele vai matar. 0,3. Tenho. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Ai, meu Deus. Meu Deus, matou todos os bichos, Demi. Ah, mas tem um pinguem. Ele deu o Tata no... Ele dá a vida. O Hit dele dá vida pro mamute. Pronto, só deixa esse bicho bater, ele vai matar, amiga. Tô sem pokebola, já tenta pegar. 3%. E já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, ai meu Deus, por favor, Deus, vamos deixar ele com um de vida, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Vai, vai dando, vai dando, isso. 3% ainda, que porra. Tem que precisar pegar, amiga. Eu acho que pegou. Eu acho que pegou. Pegou. Uau, eu upei. Eu upei, eu fui pro 5, mas eu tô com um peso mais 179. Vamos fazer a torre lá, na torre lá a gente mata. É, mas eu não tenho nenhum bicho. Fica lá e joga pokebola, mas atira com arma, você tem arma aí pra atirar? Eu tenho. Aqui, ó. Eu tenho não. Aqui no chão, ó. Ó, comida também, ó, no chão. Não, comida eu tenho. Não, mas tá bom, tá bom essa cidade, tá ótimo. Aqui, ó. Que isso? Tá louca? Eu, hein. Vamos. É na bunda, né? É, falaram mesmo, na bunda é melhor pra pegar. É melhor pra pegar. Joga nas costinhas dele, na bunda dele. Já peguei o TP de lata, amiga, também. Sim, eu vou pegar. A única torre que eu fiz foi essa, falta fazer as outras. Eu já consigo fazer as outras. Eu fiz um teste, eu fui no Anubis matar ele, eu fui tentar pegar ele e eu matei ele, sem querer. Então eu consigo fazer qualquer bicho do jogo. E vou aqui andando. Ei, que isso? Que isso? Ai, gente, eu sou muito forte. Uma besta eu matei. Nossa! Não dá nem pra... Miga, porque eles é forte, amiga. A besta. Como é que dropa bicho? Não sei. Ele tinha falado, mas eu não lembro. Vamos, já pegou. Olha lá, eu pegando... Tem pouca coisa, viu, amiga? Pouca flecha. Eu não tô com... 100 e... Aqui, pega o TP. Pega o TP, ó. É. Ah, não, mas o da torre é só pra matar, né? É verdade. É só pra matar a torre. Qual que é o bicho que tá ali, hein? Será? Deixa eu ver. Ele respalda? É, tem um pinguim aqui, pelo amor de Deus. Você quer ele pegar o pinguim? Não precisa não. Vamos lá. Capturar a boss é a coisa mais inútil do jogo. Eles não tem dano nenhum. Eu posso sempre focar em você. Não. Vamos fazer bom par. Entrou na batalha. Pronto. Tô passando aí, foi. Bora. Vamos! Vamos atirar. A gente tem duas opções. Você não tem bicho, você vai ficar atirando nele de longe. De flash. Eu vou sopar meu bicho e ficar de longe também. De flash. Meu bicho não morre pra ela, não. Será que ela come uma bunda assim? Vai lá embaixo tem um lanche. Eu vou... Antes de assistir o filme eu vou... Dar uma esquentadinha. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Cuidado. Vai pra trás da torre. Isso. Fica aí. Oi. Tchau, pessoal. Não vou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que atirar na menina, não é? Ai, olha, às vezes não dá dano. É que tu errou a flecha. A flecha passou direto. Olha lá, de novo. Não, agora foi. Olha, na menina deu 200 de dano. Ai, agora foi. Acho que é melhor, mas a menina é muito difícil. O seu bicho, ele tá bugado. Eita, porra. O meu bicho não leva nem dano, não é? Não leva mesmo. É que infiel. Porque nós encontramos onde estamos. E vai... Ui! Nossa, o seu bicho não é muito... O Palio quer não roubar o Paladios de mim, dê-me. Mas o seu bicho não é muito forte, esse Paladios. Pegou como? Amiga, foi na cagada. Eu entrei no jogo e nasci lá no topo, sabe? Aí o pessoal tava fazendo ele. Eu joguei a pokebola por brincadeira. Aí peguei... Uuuu! Meu Deus, você roubou! Eu roubei! Meu Deus, mas que você é o demônio! Ai, gente, vou falar seu jogo, amiga, com esse bicho. Eu não morro, eu faço todos os chefes, eu faço tudo com ele. E o pessoal não falou nada, não? Não, eu acho que ele vai matar, eu acho que ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar. Ah, é, pode matar, né? Não, mas não, que mato. Pra ganhar ponto. Pra essa porra ficar quieta. Você tá pegando pra mim, miga. Pronto, foi. Opa! Fui pro oito! Fui pro oito agora, fui do cinco pro oito. Agora sim eu vi vantagem. É isso. Vamos de novo. Ó, tem como fazer. E como é que você tá aqui, se eu não tô em nenhum lugar pra pensar? Ah, tem um TP. Aqui, eu tenho um TP, miga. Vamos voltar a casa rapidinho, aí a gente pega meus pau de lá. É, eu tenho que botar meus pau pra curar, que meu pau tá deslacido. Ó o Faruque. É isso. Deixa eu botar meus pau aqui. Foram que eu tava trabalhando. Gente. O Faruque, miga, é viciadaço no jogo. É. Por isso que ele ama a Ark. Por isso que ele ama Elder Ring. Porque ele é o próprio... Olha ali o que ele falou. Eu tenho outro lendário, tá? Faruque, não só esse. Eu tenho um bicho que pode. Eu tenho um bicho que pode. Tá guardado. Gente, mas isso daí é muito forte. A gente pode matar qualquer um. Ó, amigo. Eu vou colocar uns aqui, ó. Outro. Pra mim, tu vai matar tudo. Depois eu vou sair e vou capturando aleatório só pra me upar rápido. Pra me enxergar pelo menos um de vocês. Esse daqui, ó. Eu coloquei dois bons aí no coisa. Pode pegar eles, ó. Acho que é esse e esse. Ó, eu coloquei mais um aí, ó. Bom... Deixa eu ver. Vou colocar um ótimo, viu? Coloquei. A galinha. Pode pegar e levar. Ah, a galinha não quer, não. Gente, olha aqui. Olha essa bagunça aqui. Amiga, é dinheiro e mel e leite. Que a gente tá fazendo as coisas pra comer. Tá fazendo bolo. Mas dinheiro? Cadê o dinheiro? Ah, isso? Tá pegando? Não, tô pegando mel, órgão de ignição, ovo e leite. Ah, então tiraram o gato. É, não tem gato, não. Eu vou pegar e botar no baú. Mas é isso. A gente tem uma base de farm, tá? Você quer lá ver a base de farm? É lá em cima. Ó, vem cá e aperta C aqui no palpete. Aí tu vai ver uma base lá em cima. Lá em cima. Vi. Vamos lá pra tu ver. Lá é a base de ferro. Metal. E esse daqui quem preparou foi o Faruque ontem. Ninguém tinha pegado ainda? Não. Faruque, meus bichos, tá tudo morrendo. Aqui eu tô de metal, miguel. Aqui em cima. Aqui pra cima, ó. Cadê tu? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui pra baixo. Sete, oito. Oito pedras. Nove pedras de metal. Nossa, tá vendo os bichos? Olha só, gente. Miga, mas tem comida. Eles não estão comendo porque não querem. Pior que tem mesmo. E a fruta tá assada ainda. Nem sabia que dava pra assar ela. Eles não estão comendo porque não querem. Maltrato não é. Tá luz da merda. Tem comida. Não. Acho que esse vai comer pão. Eu vou trazer pão já, já. Eu tenho um pouco de geleia. Tem que botar lá. Vamos botar. Miga, tem a outra torre que eu não fiz. Eu fiz só aquela por enquanto. Então vamos fazer. Eu acho que eu consigo fazer. Tem a do gelo ali, ó. Aquela do gelo. Só que eu não consigo chegar lá. Tem aquela do outro lado de lá. E tem a do vulcão. Onde for, eu vou. É, mas eu não consigo ir, né? Eu também não consigo. Eu não fui pra lá ainda. Deixa eu ver. Nossa, tô com uma fome. É bom que eu tenho uns lanchinhos pra me comer durante o filme. De ontem. Miga, eu acho... Ahn? Que dá pra gente fazer. Vamos botar lá na base, rapidinho. Acho que do lado da base dá pra gente fazer alguma coisa. É. Hoje tem carry? Eu acho que ele matar dá mais XP do que pegar, viu? Você vai ter carry hoje? Não, se ninguém voltar não vai ter carry nenhuma. Ó, amiga, sabe o TP lá da torre que tu pegou? Uhum. Tem o chilete lá pra fazer nível 11. Só que isso já tem um, a gente não pega ele. A gente mata. Tá bom, então vamos. É lá no TP da onde a gente tava, né? É. Aí a gente vai descendo. Não tô de baixo, tá? Não tô de cima, não. É, eu tô no de cima, calma. Hã? Mike, tamo com problema. Eu não tô conseguindo dar scroll do mouse. Ué? Eu tô indo só por causa que meu scroll tá com problema. Mesmo que eu ficar dando zoom e desundando. Mas deu certo, vamos. Bora, pra cá. Sei lá, esse meu scroll. Todo meu mouse dá problema no scroll. Às vezes quando dá double click. Ai, eu dei quando eu tive mouse. Se for logitech, logitech nesse defeito, tá? Não, o meu não é não. Não é logitech não. O meu é da Corsair. Eita, tamo lutando aqui, hein. Pega, amiga, pega, amiga. Pega, não bata não. Peguei. Pega aquele lá, ó, também. Eita, esse aqui vai morrer. Ai! Miga, esse aqui vai morrer, ó. Joga. Miga, tira o seu, pelo amor de Deus. Vamos, peguei isso. Ó, que nação? Eu quero. Mike, o seu vai matar. Cuidado. Não mata não, amiga, eu acho. Matou. Ai, Mike. Matava assim. Ele é muito forte. Vai, vamos pra onde? Para subir a ladeira. Sobe a ladeira. Sobe a ladeira? Ladeira pra mim é pra descer. Miga, mas sobe a ladeira, amiga. Ou é? Oxi. Ladeira pra mim é descida. Miga, ela subiu também. É? É. A ladeira? É, ué. Tu não sobe a ladeira, não, amiga? Que isso, Demi? Aqui, ó. Tu consegue matar só de flecha, tá? É só não deixar ele te bater. É, mas é um ano a flecha pra carregar? Vai morrer, Demi. Vai jogar pokebola, joga bola, joga... Joga, joga... Joga... Vai, espera. Mansa! Demi, não vai! P... Pronto. Pronto. Ih, miga, vai matar, não me bate mais não, não me jogue a bola. Não, não, não vou mais não. É que eu não quero jogar de giga. Amo. Pegou. Viu, não upa, miga, pegando eles. Não, porque eu acho que é de acordo com o meu level. Tem outro, só que tá bem longe. Esse daqui eu não peguei ainda não. Não, esse daqui eu quero pegar, que é a cáteres, tá ali em cima. Deixa eu ver, é pra cá. É pro W? Espera, eu tô meio perdido, é pra onde? Acho que é pra cá. Deixa eu ver, é pra cá. Como é que escorrega? Ah, aperta C. Não, correndo, Shift e C. Eita, one step forward and two steps back. E aí eu tomo no cu, né? Eu tenho que ir ficando. Eu tenho que ir ficando. Eu tenho que ir ficando. Não, mas eu tô fraquinha. Meu Deus, eu falo que tava morrendo de fome. Deixa eu botar com ele aqui pra ele, peraí. Calma. Eu tenho que ir ocupar no negócio. Deixa eu fortalecer. E a vida. E a capacidade. Ih, eu não peguei meu gato arranhando meu carro? E aí? Como isso? Oza? O que é que você faria? Não deixava ele mais assim sair pra fora, não. Ai, nossa, deu um nervo ontem. Mas você não vai pular, como é que eu vou? Minha data, você tá fazendo o que, ó? Pelo cantinho, por isso que eu vim por aqui. Tem uma... uma queda mais... Mais leve. Mais leve, tá lá? Parece uma base. Ó, tá vendo o azulzinho ali na frente, ó? Uhum, é lá? É lá que nós... Aham. Esse aí eu não fiz ainda, não. Tão falando. Tão falando. Quer dizer, a gente precisa capturar. Mas não. Vai matar a aranga, não. Será que é uma arma mais fraca do tempo pra capturar? Sushi! Não, não. Depois eu vou com os meus. Mas aquele é muito forte mesmo. E aí, Demon? Tô bem. Depois do dia hoje, que foi um dia hardcore. Coupa do Farouk. Coupa do Farouk é que você... Agora que vocês são BFFs, o Farouk falou, você falou. Não. Esse amigo é tadinho. Ele sempre pediu pra poder jogar. Não, mas ele jogar comigo, ele não joga. Sabe? Eu não sabia que o Diogo era tão bicho, pelo amor de Deus. É porque o jogo, ele tem um babado. Olha, esse daqui tem um negócio nas costas. É diferente. Hum. Esse daí tem um bicho nas costas, ó. Umas pedras, uma moreste. E é fêmea. O teu é macho? Ou é fêmea? O meu é o quê? A gente te matou ou capturou? Capturou? Eu acho que ele foi lá pra mim, o negócio tá aqui na minha mão. Bora aqui em cima. Espero que ninguém tenha feito ela. Ó, o Farouk falou, faz essa besta na mesa e deixa pronto pra eu pegar. Não quer minha rola também, não, Farouk? Gente, que isso? Tá fazendo já um Mark de cada linha, Mark. Que que é isso? Vixe, miga, eu acho que a gente vai matar. O meu não dá muito dano não, o seu que não. Deixa eu ver, vai. Deixa ele bater uma vez. Só pro meu, vai ver que ele vai dar. É bicho, bate. Eu hein. Ele já deu dano. É que esse daí é o seu mais forte, né? Não, eu tenho mais forte do que esse. Ele vai atacar com o poder máximo. Ele vai matar com esse. Essa daqui eu quero pegar, não quero matar ela não. É, então aí você pega. Eu acho que conta pra mim também o XP. Eu tô dando 7 de dano nela. Eu acho que eu não tenho um negócio pra deixar ela tonta. Não, mas ela ficou. Eu tenho um elétrico. Eu tenho um elétrico aqui. Só que eu acho que ele mata. Não, não. Não, não. Mas ela é que ela ficou. Ela tava... Ui. E aí? Ah, eu tô bem quieta. Miga, 13%, eu acho que a gente pega. Pegou! De primeira! Mike! Ui! Bate nela, tira nela, tira! Mike, eu vou morrer! Deixa eu comer alguma coisa! Cadê ela? Dentro da pokebola! Pegou? Não! Chegou 89%, amiga! Sério? Uhum! Mike, a bola tá vindo aqui atrás de mim! A bola! E já pego! Se eu tentar pegar você, às vezes você consegue! Eu tô com nível alto, às vezes diminui a minha chance! Eita! Peguei! Pegou! 93, amiga! Que ódio! Mike, a gente vai morrer! Não, não! Não, para! Pegou! Pegou! Glória a Deus! Opa! O nível! Nesse aqui é o nível e na torre é 5! Tá! Entendeu! Entendeu! Chega pelo menos no... No 10! Chega no 10! Tô claro! Tô no 9, né? É! Ahn! Deixa eu ver um chefão aqui perto! Tem outro ali em cima! Que é um gato! Só que eu já fiz! Não! Vamos lá! Só para não fazer! Que eu não fiz ainda! Tá! Vamos lá em cima! Acho que é para... Cá! Opa! Aqui! Vem! Oh! Pega o TP aqui, ó! É! Verdade! Començo a entrar no... No servidor oficial! Que as boletanas estão aqui! Mas você viu, amigo? Não é difícil! Você tendo ajuda no início... Ah! Sim! É para upar! Eu só quero que eu voltar para o meu level! Mas depois eu vou tentar jogar! O que caso você tem? Eu vou tentar, tipo, jogar off! Só para me upar! Tipo, ficar pegando qualquer bichinho só para ele upar! E aí, Plinio! Boa tarde! E aí, Plinio! Pega tá ficando de noite! Acho que ele não vai estar lá não, hein! Eita! Mas essa casa aqui! Nossa! Já tem bicho do level 42! Amigo, já tem gente de nível 50 aqui, que é o nível máximo! Falou que é o... É mó difícil de upar depois do 40! Amigo, é fácil! Olha o tamanho dessa... Da... 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 Você pegou! Eu passei por cima! Eu tô querendo fazer esse bicho aqui, amigo! É isso daqui, ó! Eu preciso fazer lá na base! Isso daqui é? Essa é a luz? É, eu tenho que... É. Eu tenho que matar bicho elétricos! É um gerador de eletricidade! Ele guarda energia Para fazer aquela máquina de fazer pokebola funcionar Porque eu já posso fazer a pokebola vermelha O que é que tem ali na gaiola? O que é que tem ali na gaiola? Ai que ótimo Quer pegar outro meu moreste desse aqui? Vamos Esse aqui a gente mata Eita, diga, vai ser mais fácil que eu outro Não, eu nem vou gastar o flash Cuidado que é para matar Eita amiga, atira, vai matar teu bicho Ai meu bicho é mais bicho Vai palatios Eita cara Tenta pegar Tenta pegar Tenta pegar 12% Cuidado com Por que tu atira por me jogar na pokebola? Não to atirando E acabou ao ult... Ah! Ele engoliu! Ele engoliu a bola! Pai, eu vou dando outro tiro Melhor matar, viu? Vai dar pra pegar, senão a gente não pega o outro Cuidado, a bola Você acabou minha bola Quer matar? Coloca o bicho pra matar ele Isso, Demi, mata o bicho Falei pra matar ele não, bicho Você, Mike, você trola Mike, que ele mata a capa Eu te falei pra jogar o bicho pra matar ele Não matou o bicho Nosso Que isso? O pato vindo aqui atrás? Vai, filha, mata Fui Pegou quanto de XP matando? 23 Nossa, é bem pior matando Tem que domar mesmo Eu acho que tem um TP ali, ó Tem um bicho vermelho ali na frente É, ali é um TP mesmo Não Então tem um verdinho aqui Se eu pegar, tu perde? Não, não, vem É um pra cada Peguei Tomba Miga, o bicho é aqui Aqui, ele É esse green tailing? É esse daqui, ó É o green tailing ali Vai acordar com cotucada no corpo Vai acordar com cotucada no corpo Vai acordar com cotucada no corpo Olha lá Ah, líbio Meu Deus Vamos Ah, pegou Pegou, pegou Você vai não pegar? 99 Pegou Pegou XP? 23 É, tem mais coisa pra frente Pra cá eu não conheço Às vezes pra cá tem mais bicho Vamos lá no TP? Tem a lobo, viu? O que é isso aí? Chip pau É que tão querendo fazer o pau de... Como é o nome? Daquele jogo que dá dinheiro Que a galera coisa Ah, cripto! Passada Que já querem fazer o pau de cripto Já Meu Deus Aí Amiga, eu não sei se vai dar pra ir lá não Deixa eu ir por aqui Mike A gente cansa, né? No caminho, olha Bugou meu jogo todo Por quê? Meu pau crashou Olha Todo jogo crashou aí? Eu tô ok Esperando Acho que tem que fechar no negócio Ixi Servidor aqui já Vi que tá necrosando Mas foi teu jogo, não foi o servidor? O meu tá normal aqui Tá necrosando tudo aqui Eu já posso fazer Eu já posso fazer a pokebola A outra pokebola, Demi Which one? Eu posso fazer o escudo mega já Um 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 Outro 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 Isso Sim Na live deu uma caidinha também? Sério? Porque na live não apareceu nada não Cadê você? Tô aqui te esperando, o mesmo lugarzinho. Deixa eu ver... Tu tá mais atrás, eu tô mais na frente. Só vim reto. O Amoreste vai acordar. Depois do Amoreste. Eu tô aqui onde faz aquele boss. Tu tá indo pro outro lado, é pra trás. Ah, tô vendo. Vinga, tava aí no TP, ó. Tô vendo, tô vendo. O DVD é esse? Não, mas já vou decretar. Quando a pessoa for escolher o jogo assim, porque, nossa, sério, o Elden Ring me deixou muito pra baixo. Parou com você, eu nunca vou esquecer. Meu Deus, é porque é um jogo... Só que eu achei, amigo, que o save era teu. É um jogo muito difícil. Eu achei que o save era teu, miga. Mas é porque é um jogo que ele sabe que eu odeio. E ele fez de pirraza, porque ele ama. É uma merda. O que você pode fazer aqui no espera? Tá escuro, né? Eu, hein? Tá, mas tava encendo já. Cadê o tempo e que sumiu? Cadê o outro lado? Eu tô aqui embaixo. Ai, aqui, nesse lugar... Eu vou ter que doar quatro efeitos pra vocês jogarem o Pari-Animals. Nossa, Pari-Animals, né? Passada. Ele flopou, hein? Pari-Animals era uma palhaçada. É aquele do cachorrinho que bate um no outro? Que eu comprei, que eu joguei uma vez, porque você fez eu comprar? Não, eu joguei bastante o Pari-Animals. Uhum. O Pari-Animals eu joguei bastante mesmo quando ele saiu. É que você tava uma pessoa mais ocupada. Tá mais uma desocupada agora, é? Não, você tava... Não, é que você tem fases e fases. Eu vou pegar. Nossa, peguei de primeira. Ai! Você me falou que pegou de primeira, Demi? Cadê? Tem que ver, tinha dois, fofo. Ai, Mike. Tu matou, Mike. Eu? Eu tô de longe, Demi. Não, Pari-Animals eu joguei bastante. Pari-Animals eu joguei bastante. Não, o do chifro lá eu peguei de primeiro, sim. Será que tem coisa pra ali? Tem construção pra cá. Pra cá também. Ó, tem um baú rocha ali, ó. Pra XP? Não sei. Tenta lá, tu tem chave pra abrir? Não, o roxo não precisa de chave. É, mas deu só uma mega esfera, ouro e dois pão. Ó, faz o lambau aqui, ó. Pega o lambau, pega o lambau da XP. Não, o outro eu joguei... Pega cinco lambau, ó. Isso, pega cinco lambau desse jeito, tá? Não, mas, gente, vocês tão louca? Falar que eu joguei só duas lives de Pari-Animals. Eu joguei um monte de vezes com os meninos. Nossa, vocês às vezes... Miga, eu nunca vi. Não, mas eu joguei no lançamento, eu joguei bastante sim. Tipo, bastante assim, tipo, uma semana, mais ou menos. Não, miga, é bastante um dia só. Não, não foi. Ó lá, outro lambau. Agora vê se não mata ele. Ah, como é que eu não vou matar? Eu vou matar se eu der um tiro. Aqui, ó. Não, gente, eu... Ah, tá bom. Não, eu vou... Sabe, eu vou fazer aqui, você sabe do quê? Eu vou abrir a porra aqui do Pari-Animals. Eu vou ver aqui o tanto de horas que eu tenho nessa caralha. Sabe? Só pra falar. Porque o Lars também, puta que pariu. Eu vou ver aqui ao vivo. Pari-Animals, eu tenho... Eu tenho... Pari-Animals... Aqui, ó. Pari-Animals, eu vou ter no mínimo dez horas. No mínimo... Doze horas, viu? Doze horas sete. Amiga, tu faz quantas horas de live, amiga, por dia? Eu não joguei a live toda. Eu não joguei. Tipo, eu jogava umas três horinhas, duas horinhas. Você jogou, amiga, dois dias a live inteira. Nossa. E depois nunca mais jogou, amiga. Ai, meu Deus do céu, gente. O que eu faço com esses boiôs? Ai, gente. Pessoas gay param. Eu não joguei duas lives. Eu não joguei duas lives de seis horas, não. Eu joguei, eu acho que foi umas duas horas por dia. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, seis dias. Ah, foi uma nave de doze horas. Foi uma nave de doze horas. Ah, foi. Estamos estressando. Eu acho que tem um esqueleto aqui, hein? Esqueleto? É ali no meio da água. Tá longe o boss? Miga, eu nunca vim pra cá, eu tô liberando agora aqui. Eu tô em dúvida, porque assim, eu queria ir ali em cima, ó. Tá vendo ali o azulzinho, ó? A torre? Ah, eu tô. Eu queria ir naquela torre ali, ó. Ah, então vamos procurar um checkpoint, porque... Só que eu acho que aqui em cima... Eu acho que aqui em cima tem um boss. Ui! Abelha, amiga, essa aqui explode e mata todo mundo. Miga! Ui! Não tem medo dela não, hein? Tira pra ver se não tem medo. Então. Mas não foi só uma live nunca. Foi no mínimo umas três. Tchum, 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 tchum. Não foi duas só, gente. Duas horas de... É porque não fica aqui, mas não foi só duas. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tem como procurar nos voids da Twitch os dias que eu joguei? Pine Animals. Vamos chegar no level 10. Hoje tem que ir filme Snowpário. Eu sei que vai ter a Carrie pra botar. Eita, porra. Você assistiu o REC, amiga? Já. REC é o mesmo do quarentena, não é VHS? É, mas tu assistiu um, tu assistiu dois, o três e o quatro? Não, mas não. Amigo, mas é porque esse filme aí tem muita nudez. REC tem nudez? Acho que a classificação de cachorra dele é qual? Será? Acho que não tem nudez, não, amiga? Lógico que tem. Não nudez, principalmente. Tem nudez. Vamo, já pegou. Ó, nível 10. A outra pegou, de primeira. Vamo. Tá, vamo lá pra casa que eu vou pra... Eu vou pra BC. Vou apostar meus palos. Mano, mãe. Miga, eu coloquei os palos que tu matou pra ressuscitar, tá? Os palos que eu botei pra ressuscitar, tá? Ah, é verdade. Gente, vamo renovar o sub aí, gente. Pelo amor de Deus. A gente tá quase caindo dois mil subs. Doutor Sono foi muito bom. Tô muito bom mesmo, lá. O barulho tá em casa. O que é que ele quer, hein? Você assistiu? Você assistiu? Você tava ontem na live? Você não assistiu o filme, não? Eu tava na live aonde, amiga? Ontem você tava. Aham. Eu pensei que você já assistiu o filme. Lembro, não. Você não lembra que eu tava na live ontem? Eu tô sem tomar... Aquele remédio, sabe? Pra TTH. Aí já tô, né? Então... Eu vou aí dormir, né? Cadê eu paro o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau.